O suspeito de 37 anos era foragido da Justiça de Minas Gerais, que por meio de denúncia anônima descobriu que ele se escondia aqui em São Paulo. O homem foi encontrado na Vila Império, zona sul da capital. Ao ver as viaturas, tentou fugir. Correu pelas vielas da comunidade e se abrigou em uma casa. Só se entregou após negociação com os PMs, que ainda presenciaram o criminoso, jogar uma pistola 9 milímetros pela janela da residência. Ele foi preso em flagrante por porte legal de arma de fogo. O procurado é investigado por ser o mandante da morte de duas mulheres, Kathleen Lohane Oliveira, de 29 anos, e da amiga de infância dela, Ana Raquel Brito, uma cabeleireira de 32. As duas foram assassinadas a tiros em junho desse ano, quando saíam do salão de beleza do qual Ana Raquel era proprietária, em Sabará, região metropolitana de Belo Horizonte. A motivação para os assassinatos seria vingança. Kathleen teria divulgado vídeos nas redes sociais onde acusava o homem pela morte do atual namorado dela. A polícia mineira descobriu, por meio da quebra do sigilo telefônico, que antes de ordenar as mortes, o homem fez contato com o ex-marido de Kathleen, que também foi preso e está numa penitenciária no norte do estado, investigado por participação nos assassinatos das duas mulheres. Ele seria o mandante do homicídio envolvendo o namorado da Kathleen. Então seria o primeiro homicídio gerador de todo esse fato. Kathleen foi encontrada morta em uma rua perto de um quartel da PM, em Sabará, Minas Gerais. No momento em que foi executada, estava com a filha de oito anos, Evelyn Yasmin, que até agora está desaparecida. Já o corpo de Ana Raquel foi localizado no banco traseiro de um carro abandonado, às margens da BR-040, no município de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Elas eram muito próximas, ela conhecia todo esse contexto, ela estava junto e ela sabia quem eram os autores do delito. Por isso, ela foi levada junto e depois morta, para evitar, em tese, uma descoberta desses autores, o que acabou acontecendo posteriormente com as investigações da Polícia Judiciária. Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais, o homem que teria encomendado as mortes de Kathleen e Ana Raquel, tem extensa ficha criminal. É considerado líder do tráfico de drogas em diversos bairros da cidade de Contagem. Além dele, a Polícia Mineira já prendeu outros quatro suspeitos de envolvimento no crime.